Suspeitos foram flagrados por câmaras de segurança furtando biquínis numa loja na região do Barreiro, em BH. Mas tem um detalhe, viu? Estavam com um bebê durante o crime, mas não respeita nem a criança que tem. Olha que absurdo, vamos lá. Repare nas três mulheres que estão no balcão da loja. Elas parecem escolher biquínis, conversam, despistam, pedem ajuda da vendedora. Agora veja que a mulher de camisa azul passa uma peça para a outra, que guarda na sacola. Uma entra na frente da outra para facilitar o furto. Um homem aparece com um bebê no colo. A mulher de azul brinca com a criança. A outra pega no colo e tenta esconder a sacola usando o menino. As suspeitas levaram cerca de cinco biquínis, mas o prejuízo do comerciante só não foi maior que a surpresa dele. Ao ver que o grupo usou um bebê para tentar disfarçar o crime. Um grupo de pessoas jovens podia estar aí na rua trabalhando, né? Correndo atrás e coloca aí umas crianças, né? Para estar acompanhando eles. A vítima até desconfiou da atitude do grupo, mas só teve certeza quando viu as imagens. A tenente dando uma atenção para eles, eles rodando na loja, despistando a gente. O grupo não é conhecido na região. Depois de um ano complicado por causa da pandemia, qualquer prejuízo pesa no bolso do comerciante. Se a gente não pegar forte e olhar para as coisas do dia a dia que acontecem, a gente acaba desanimando.